Para alguns, o fim. Ricardo, sempre vi nele algo perverso. Para outros, apenas o início. Ele não morreu. Ele vai ressurgir como um tirano. E a ameaça ainda não acabou. O mundo começa a dar adeus ao nosso grande líder. E na próxima terça... Já faz três dias que o Ricardo morreu? Sim. Surge a besta do apocalipse. Ricardo Montana ressuscitou dos fornos! Obrigado.